Essas experiências que se chamavam de socialistas, mas que não eram socialismo, porque a ideia do socialismo é uma ideia generosa de igualdade, de liberdade. Cuba, China, Camboja, todos esses... Coreia do Norte, todos esses lugares horríveis, estavam ali seguindo Marx. Não, não estavam seguindo Marx, coitado do Marx. Mas você acha que... Se revirava na tumba cada vez que falava o nome dele. Mas isso não é comunismo, Danilo. Olha, se tu estudar um pouquinho, tu vai conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu vou te mostrar, eu vou te ver aqui. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Você tem 30 segundos para contar uma piada para o povo brasileiro. O programa é de humor. Mas eu não sei contar piada, então eu vou pedir o voto, pode ser? Que não deixa de ser uma piada também. 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21.